Cumprimentamos a todos com a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais uma EBD da TV Sou o Pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo Antes morava em Imperatriz Maranhão Se você deseja nos convidar para estarmos aí Entre em contato conosco Meu telefone continua o mesmo, DDD do Maranhão 99 E o telefone 991520454 Não se esqueça de dar o like, se inscrever em nosso canal Isso vai ajudar a divulgar o trabalho E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui Também mais estudos escritos a respeito da lição Então entre em contato conosco por esse telefone É o nosso WhatsApp também E eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da CPAD Com o tema Relacionamentos em Família Superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus Você vê aí o WhatsApp, que você adquire revistas e também livros E aí você vê o endereço eletrônico da CPAD Para você comprar então seus livros, suas revistas Neste trimestre temos como comentarista o pastor Elianai Cabral Já vimos neste trimestre as seguintes lições Lição 1, quando a família age por conta própria Lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos Lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família Lição 4, ídolos na família Lição 5, motim em família Lição 6, pai zeloso e filhos rebeldes Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos Lição 9, uma família nada perfeita E hoje vamos estudar a lição número 10 Que tem por título Quando os pais sepultam seus filhos Então na lição de hoje Vamos estudar sobre este tema Usando aí como exemplo Jó e os seus 10 filhos Também a sua esposa Se nós formos olhar ele pela Bíblia Existem muitos e muitos exemplos De pais que enterraram seus filhos Davi por exemplo Aí o Aminon O Absalão Temos o Arão Enterrando seus dois filhos Que sofrimento Terível Ele não podia nem tocar nos filhos Depois que morreram Imagina que dor terrível Moisés Diz para ele que ele não deveria nem Prantear os filhos Ele teve que sofrer calado E o maior exemplo que temos Maria perdendo O seu filho Jesus Cristo Se nós olharmos na Bíblia Foi a dor maior que existiu Perder um filho Perfeito Que nunca desobedeceu Um filho que nunca pecou Ver o seu filho todo retalhado De chicotadas Humilhado Nas ruas Carregando madeira em suas costas Crucificado Veja só Que morte terrível Que dor Que angústia Não existiu Ninguém que passou Por um sofrimento Tão grande na terra Quanto Maria O certo é os filhos Enterrarem seus pais E não Os pais Enterrarem seus filhos Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos E os seguintes subtópicos Tópico 1 A família de Jó Subtópico 1 Quem era Jó? Subtópico 2 A esposa de Jó Subtópico 3 Os filhos de Jó No tópico 2 Lidando com a morte dentro da família Subtópico 1 Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos Subtópico 2 Razões para a tristeza do luto de Jó E de sua mulher Subtópico 3 Fidelidade ao Senhor Em meio à dor Tópico 3 Os cristãos e o luto Subtópico 1 Não culpe a Deus Subtópico 2 Vivendo o luto Subtópico 3 Mantenha a esperança Vamos procurar então passar por todos esses tópicos aí Subtópicos Estudando sobre esta lição Falando então do luto dos pais em relação aos filhos Texto áudio Em tudo somos atribulados, mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos, mas não desamparados Abatidos, mas não destruídos Segundo é Coríntios 4, 8 e 9 Então Paulo inspirado pelo Espírito Santo Fala da situação do crente Que mesmo que venha qualquer problema Qualquer tribulação, qualquer doença Tudo que vier na vida do crente Ele permanece firme, permanece fiel a Deus Vemos aí Abacuque 3, 17 Olha só Porquanto ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto navide O produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento As ovelhas da manada sejam arrebatadas E nos currais não haja vacas Todavia eu me alegarei no Senhor Exultarei no Deus da minha salvação Então ele está dizendo Ainda que falte tudo Ainda que eu passe fome Mesmo assim Eu permanecerei fiel Jó diz Deus deu E Deus tomou Louvado seja o Senhor Então nós temos que ter Deus como o correto Aquele que controla todas as coisas Sabe todas as coisas E pode todas as coisas Então ele está no controle total de tudo Ele está vendo a situação Pela qual nós estamos passando Ele sabe a nossa dor O nosso sofrimento Ele sabe tudo E ele está providenciando um futuro melhor Então tudo que nós passarmos aqui Serve para experiência Serve para treinamento Então Paulo diz Olha Ainda que nós sejamos atribulados Nós não ficaremos angustiados Porque a angústia Já é o desespero Na tribulação Já é o perder a razão Perder a fé Nós nunca nos desesperamos Ainda que venha a faltar um ente querido Como um filho Uma filha Então nós não podemos perder a razão Perder a nossa fé Então Paulo diz Perplexos Mas não desanimados Então nós vamos ficar Perplexos Quer dizer Assustados Admirados Com aquela situação É sempre uma situação De surpresa Uma péssima surpresa Quando acontece uma morte Mas não podemos Desanimar Não podemos deixar A nossa fé Não podemos deixar De orar Não podemos deixar De chejuar Não podemos deixar De estudar a Bíblia Não podemos deixar De evangelizar Nada pode impedir A nossa carreira de fé Então diz aqui A palavra de Deus Perseguidos Mas não desamparados Com o que vem A perseguição Isso vai acontecer Sempre acontece Na vida do crente Paulo diz Que aquele que quer Ser fiel Que quer ter Uma vida santa Vai enfrentar Perseguições Tribulações Jesus diz No mundo Tereis aflições Mas veja bem Ele venceu o mundo E nós vamos vencer Porque nós estamos Em Cristo Então se vier A perseguição Deus não vai Nos desamparar Ele promete Ele diz Não vos deixarei Não vos desampararei Jesus disse Estarei convosco Para sempre Olha aí Abatidos Mas não destruídos Paulo sofrendo Sendo preso Açoitado Disse uma leve E momentânea Tribulação Veja bem É um tempo Isso tem um prazo De vencimento Um prazo De validade Então isso vai passar A dor Vem A tristeza Vem A angústia Vem Mas vai passar Nós não fomos destruídos Apenas Abatidos Então aquele Abatidos Que significa Aquela tristeza Aquela angústia Aquela parte Aquele momento Aquele tempo Que nós vamos sentir A saudade Mas tem um tempo Então devemos Passar por tudo isso Com sobriedade Passar por tudo isso Confiando em Deus Sabendo que Deus Está conosco Recebendo A consolação De Deus A consolação Do Espírito Santo Nosso companheiro Íntimo Que mora Dentro de nós Jesus Jamais nos abandonará A verdade prática Diz Não devemos ser Indiferentes A morte Inesperada Mas também Não podemos Nos desesperar Como quem não tem esperança Então devemos saber Que acontecem Acontecem Para morrer Basta estar vivo Então mortes Acontecem E pode acontecer Em nossa família De repente Não podemos ser Indiferentes a isto A morte é sempre Inesperada Ninguém espera Que alguém morra Principalmente Pais Nunca esperam Que seus filhos Morram antes deles Agora não pode haver Desespero Não pode a pessoa Perder razão Perder a sua fé Perder totalmente A sua paz Porque alguém morreu Então Devemos tomar Esse cuidado O crente Não pode chegar Ao desespero E deixar a fé Paulo diz Que chegou A uma etapa Dessa De até Se desesperar Pela vida Ou seja Ele pensou Agora estou morto Mesmo Mas olha só Mas ele guardou A fé A esperança Ele confiou Em Deus E Deus O livrou Paulo diz Que essa sentença De morte Sobre eles Serviu Para eles Confiarem mais Em Deus Ter mais fé Em Deus ainda Então eles deixaram De confiar Neles mesmos Na sua própria Força Para confiar Em Deus E ele diz E ele nos livrou E sempre nos livrará A leitura Bíblia em classe Está em Jó 1, 13 E 16 Até 19 Diz assim Sucedeu um dia Em que os seus filhos E suas filhas Comiam E bebiam Vinho Na casa De seu irmão Primogênito Estando este Ainda falando Veio outro E disse Fogo de Deus Caiu do céu E queimou as ovelhas E os moços E os consumiu E só eu escapei Para te trazer a nova Estando ainda este falando Veio outro E disse Ordenando os caldeus Três bandos Deram sobre os cameiros E os tomaram E os moços Feriram ao fio da espada E só eu escapei Para te trazer a nova Ainda este falando Veio outro E disse Estando teus filhos E tuas filhas Comendo e bebendo vinho Em casa De seu irmão Primogênito Eis que Um grande vento Sobreveio Da lenda do deserto E deu Nos quatro cantos Da casa A qual caiu Sobre os jovens E morreram E só eu escapei Para te trazer a nova Então vemos aí Que Jó Um homem Muito rico Com dez filhos E uma esposa Vimos que num dia só Ele perdeu Ele perdeu Todas as suas posses Toda a sua riqueza E além de perder Toda a sua parte financeira Perdeu também Os seus filhos Imagina Dez filhos Imagina É toda uma vida Acabada num dia só Então ele pensou Não tem como Ser pior do que isso Não tem como Não existe uma pessoa Na face da terra Que passou por isso Não tem como Ser pior do que isto Mas ainda tinha Ele perdeu também A saúde Ele perdeu também O apoio espiritual Da esposa Não o apoio Presencial Porque a esposa de Jó Numa coisa Ela tem que ser louvada Ela não abandonou Seu marido Na pobreza E nem na doença E foi ela Que Deus deu Depois dez filhos Melhores Mais bonitos Do que os que tinham antes Mas o apoio espiritual A consolação espiritual Aí nisso aí Ela falhou E falhou feio Mas também devemos entender A situação de perder Toda a fortuna No dia só Perder dez filhos No dia só E o marido Está doente A perda da morte Abala qualquer pessoa Emocionalmente Aí no caso dela Ela foi abalada também Espiritualmente Psicologicamente Em todas as áreas da vida Era um baque muito grande Raríssimas pessoas Poderiam suportar Somente quem suportou Permaneceu com a sua fé intacta Foi jovem Que passou a reclamar Passou a pedir até a morte Passou a imaginar Por que ele nasceu Começou a fazer perguntas Chega a dizer que era melhor Não ter nascido Ou ter nascido morto Mas permaneceu firme em Deus Confiando em Deus Até que Deus Resolveu o seu problema Na verdade não foi Deus Que colocou doença em Jó Não foi Deus Que matou seus filhos Não foi Deus Que destruiu Todas as coisas que ele tinha Não foi Deus Que empobreceu Tudo isso foi Satanás O diabo que fez E se Jó Não pudesse Resistir a tudo isso Confiando em Deus Deus não o deixaria Passar por isso O que é que diz a Bíblia? Que Deus não nos deixará Ser tentados Acima do que podemos suportar Então se Deus Deixou Jó passar por isso Porque sabia que Jó Suportaria E no fim Jó seria Muito melhor Do que antes Antes ele não conhecia Deus Mas agora Ele vai conhecer Deus Antes Jó era rico Agora ele é riquíssimo Antes Jó tinha filhos Que passavam de festa Em festa De casa Em casa dos próprios Irmãos Celebrando Tomando o vinho Não estavam trabalhando Nós vamos dizer Que eles não estavam trabalhando Vamos ver que Jó E a esposa Não estavam Nas suas festas Eram festas Regadas a vinho Você vê aí Que foram avisar Jó Que seus filhos Tinham morrido Era uma festa Do primogênito Jó e a esposa Deveriam estar Mas eles não estavam Jó fazia Era o que? Ia orar Para os seus filhos Quando sabia Que eles iam fazer Suas festas Então Jó melhorou Em tudo Inclusive Teve filhos melhores Do que aqueles Que tinham antes Então vale a pena Não perder a razão Não perder a fé Confiar em Deus Passar por qualquer problema Mas não deixar a fé Não deixar de confiar em Deus Não deixar de depositar Em Deus A confiança A esperança A introdução da lição diz O patriarca Jó Era um homem próspero Tinha uma família feliz E desfrutava De razoável segurança Sua esposa Era mulher dedicada A sua casa E tudo parecia Dentro da normalidade Até que a tragédia familiar Se abateu Sobre a sua casa Desta lição Estudaremos a respeito Da morte dos filhos de Jó E como a família Do patriarca Passou por essa tragédia Veremos que a experiência De os pais Sepultarem os filhos Talvez seja A experiência mais dolorosa Da vida humana E ao mesmo tempo Como podemos encontrar Na Bíblia A palavra de Deus Consolo Diante desse quadro Então veja que Seguia o curso Da vida Na vida de Jó Um homem muito rico Com dez filhos Muitos empregados Muitas ovelhas Muitos cabelos Muito gado Muitos amigos Minha esposa Minha esposa Então seguia a vida De repente Se abateu sobre ele A tribulação Se abateu sobre ele A aflição De repente se abateu sobre ele Todas as tragédias Que poderiam acontecer Na vida humana Perder tudo o que tinha Perder todos os seus funcionários Perder todos os seus filhos E ainda perder a saúde É muito difícil Perder Filhos É muito difícil Meu sogro Passou por isso Perdeu dois filhos Meu irmão mais velho Perdeu um filho Então não é fácil A dor É quase que Incontrolável A tristeza A angústia Então as pessoas Ficam quase que Mesmo transformadas Em outras pessoas Quando acontece isso Tem gente que passa Muito tempo Para se recuperar Tem gente que se recupera Mais rápido Mas aí Tem que ser colocada A fé em Deus A consolação Do Espírito Santo Para passar por tudo isso Tópico 1 então A família de Jó Subtópico 1 Quem era Jó? O patriarca Jó Nasceu no norte da Arábia Na terra de Uz As pesquisas dizem Que ele viveu Numa época anterior A de Moisés Antes mesmo de Abraão Entre os séculos 25 e 28 Antes de Cristo Naquele tempo A longevidade humana Era maior que a atual O que explica A sobrevida De 140 anos Do patriarca Jó 42,16 Mais especificamente Ele nasceu Depois do dilúvio Jó 22,16 E tornou-se um homem Rico e próspero Jó 1,3 E também 42,12 Seu caráter santo Foi testemunhado Pelo próprio Deus Homem sincero Reto Justo Temente a Deus E por isso Se desviava do mal Jó 1,8 Então você vê no mapa aí Onde ficava Uz E você vai perceber Que Uz Ficava na Arábia Muito provavelmente Onde ficava O Monte Oreb Mesma terra Onde morou O sogro de Moisés Getro Terra para onde Moisés foi Passou 40 anos Ali se casou Com Zipra E dali Deus O chamou Para ir Ao Egito E retirar o povo Do cativeiro E trazer até ali Para o adorar Então era uma casada Entre a Idumeia E Arábia Mas praticamente Na Arábia Paulo também Esteve aí Nessa região Ele cita isso Em Gálatas Então a maioria Dos comentaristas Acredita que Jó Viveu antes De Moisés Antes de Abraão Está situado ali Logo após o dilúvio A época de Jó Então Jó Se acredita que Jó Viveu mais de 200 anos Veja que nessa época aí Os homens tinham Uma longevidade muito grande Então ali Por volta de 80 anos 100 anos Jó teve Depois que morreu Seus 10 filhos Ele ainda teve Mais 10 filhos E viveu Mais 140 anos Então além dos anos Que ele tinha Viveu mais 140 Veja que ele viu Seus 10 filhos Que nasceram depois Que os 10 tinham morrido Viu os filhos deles Viu os seus netos Seus bisnetos E até os seus tataranetos E o Jó Tinha uma coisa Muito importante Ele tinha o testemunho De Deus A respeito dele Jó era conhecido No céu Ele era conhecido Por Deus Como homem Sincero Reto Justo Temente a Deus E por causa E por causa disso Ele se desviava Do mal Veja Deus Deu testemunho De Jó Para Satanás Jó era conhecido No céu Veja bem O mais importante Para nós Não é Ter um bom testemunho Aqui na terra Às vezes as pessoas Olham para outra pessoa E pensam Que aquela pessoa É santo E que não tem Nenhum defeito Pensa que a pessoa Não peca Mas O testemunho Importante Mesmo É o testemunho Que existe No céu Porque Deus Vê tudo Deus sabe Tudo Deus conhece Tudo Deus pode Tudo Imagine Deus Dando testemunho Como será Que você É conhecido No céu Tópico 2 A esposa de Jó Tudo O que se sabe A respeito Da esposa de Jó É o que está Registrado No capítulo 2 Do livro Ela ganhou A fama De uma mulher Insana E ambiciosa Por causa Da perda De todos Seus bens Materiais E dos filhos Que foram mortos Por uma tragédia Ainda Jó Foi vítima De feridas Porulentas Das quais Ela teve Repugnância Todavia Fazia o seu papel De esposa Não abandonando O patriarca Indiscutivelmente A esposa de Jó Foi perdendo A paciência Diante Da aprovação Do seu esposo Seu desespero Afetou sua fé A ponto de levá-la A declarar Para o seu marido Amaldiçoa Deus E morre Jó 2 9 Ela teve Dez filhos Com Jó E como não se deixou Influenciar Pela proposta Desesperada De sua esposa O patriarca Suportou tudo Até que Deus Virasse a sua sorte E transformasse O mal Em benção Então veja que Muitas vezes Nós apedrejamos As pessoas Nós destruímos A reputação De uma pessoa Nós julgamos As pessoas E condenamos Mas olha só Uma esposa Uma mulher Que perde Que perde um dia só Dez filhos Que perde um dia só Toda a fortuna Que estava acostumada Que perde um dia só O seu marido Que está doente À beira da morte Qual estrutura Qual mulher Suportaria isso Qual mulher Não perderia O juízo Com esta coisa Acontecendo Porque as mulheres São mais emotivas Então a emoção Fala mais alto Na vida das mulheres Um homem Vive mais pela razão Mas a mulher É mais emotiva Então a emoção Comanda mais É mais forte Na mulher Então ela não conseguiu Segurar Ela não conseguiu Suportar A dor Era grande demais O desespero Chegou À sua porta Eu duvido Que alguém Na terra Suportasse Duvido Que alguém Suportasse Era muita coisa Para um dia só Eu não sei Nem como Conseguir Sobreviver Sem morrer Com choque De tantas coisas Aconteceram ao mesmo tempo Mas olha A mulher de Jó Não teve só 10 filhos Ela teve os 10 Os 10 morreram E ela teve outros 10 A Bíblia não diz Que Jó teve outra esposa Então veja Aquela mulher Permaneceu firme Ao lado de Jó Ela desesperou-se Ela perdeu a sua fé Porque estava Tremendamente impactada Pelo que estava acontecendo Ninguém conseguiria Segurar a estrutura Na situação dessa Então nós devemos Também entender O desespero A angústia A tristeza Devemos entender Agora esta mulher Não deixou Jó Nas calamidades Na pobreza E nem na doença Ela não abandonou Jó Ela estava ali Ao lado dele O tempo todo Ela esteve ali E olha Que Satanás Não atingiu Ela com a morte Veja bem Deus não disse Que não podia Tocar na mulher De Jó Diz que não podia Tocar na vida De Jó Veja que ele conseguiu Atingir os filhos Mas ele não conseguiu Matar a esposa De Jó Então aí existe Um segredo Por isso nós falamos Os filhos de Jó Viviam de festa Em festa Não eram Trabalhadores Tomavam muito Vinho Jó e sua esposa Não estavam Nas festas Na casa deles Veja que for Deixar a notícia Jó e a esposa Não estavam Lá naquela festa Veja que a Bíblia diz Que Jó vivia Fazendo sacrifício Para os seus filhos Então Era uma esposa Que antes Desse fato Com certeza Ela vivia Em comunhão Com a família Dando conselhos Orientando E vivia feliz Com seu esposo Agora Foi um momento De desespero Que eu acho Que ninguém Nenhuma mulher No mundo Suportaria Passar por isso Um dia só Então a falta De tudo A falta Dos seus Dez filhos Imagine Tinha as filhas Além dos filhos Tinha as filhas O amor De mãe É muito grande Então foi uma Perda Irreparável Para aquela mulher E ela não tinha A mesma fé Do seu esposo A fé dela Era mais fraca E depois de passar Por isso Ela ficou Zangada Porque Jó Permanecia Fiel a Deus Porque Ela deve ter pensado Do mesmo jeito Que as pessoas Pensam Não é Deus Que está trazendo Isso É Deus Que é o culpado As pessoas Culpam Deus Quando acontece Qualquer tragédia Qualquer problema As pessoas Dizem que Deus Os abandonou E ela deve ter Achado a mesma coisa Subtópico 3 Os filhos De Jó Jó estava atento Ao modo de viver De seus filhos Estes tinham Uma rotina social De banquetes Muita comida E bebida A Bíblia mostra Que o pai Apresentava Sacrifícios A Deus Por seus filhos E orava Por eles Todos os dias Ou seja Havia zelo E cuidado Do patriarca Para o bem estar Espiritual De seus filhos Jó 1 4 e 5 Então voltamos A falar aí Dos filhos de Jó E nós devemos Fazer um estudo Uma exegese Vendo direitinho E nós vamos perceber Que Jó Todos os dias Orava Apresentava Sacrifícios A Deus Jó não ia Aos banquetes Nós estamos Vendo aí Bem claro Foram dar a notícia A Jó Então o funcionário Foi dar a notícia Seus filhos Estavam reunidos Na casa do primogênito No banquete Regado a vinho Veja só Se foram dar a notícia Por Jó Porque o Jó E a esposa Não estavam lá Então Eles não iam A essas festas Sabendo Que as festas Não condiziam Com a presença deles Se Jó Oferecia Sacrifícios Para os seus filhos Sempre que ele se reuniu É porque Precisava De fazer isso Para que não Viesse uma maldição Sobre eles Também vemos Que os funcionários Os trabalhadores De Jó Estavam cuidando Do gado Das ovelhas Das plantações Estavam trabalhando Enquanto seus filhos Estavam se banqueteando Dez filhos Deveriam estar cuidando Da fazenda Cuidando das coisas Trabalhando Orientando os funcionários E tudo Mas não Estavam em banquete Olha aí Então não se enganem Os filhos de Jó Não eram Bons filhos E se Deus permite Que os dez filhos Sejam mortos Pelo diabo É porque eles Realmente Não prestavam Então Pense bem A mulher do Jó Não morreu Então vamos ver Que estes filhos Davam Trabalho Por Jó O Jó Estava sempre Orando por eles E fazia até Sacrifícios Claro que matavam animais Oferecendo sacrifícios A Deus Em favor Dos seus filhos Tópico 2 Lidando com a morte Dentro da família Subtópico 1 Jó e sua esposa Foram surpreendidos Pela morte dos filhos Os versículos 18 e 19 Relatam O momento Em que a notícia Da morte De seus filhos Chega a casa de Jó Quando tudo Parecia normal A morte O surpreendeu Todos os seus filhos Morreram Deus não nos criou Para morrer Mas a morte É uma maldição Advinda do pecado E só o Senhor Jesus Foi capaz De cravar Essa maldição No lenho De sua cruz No Calvário 1 Coríntios 15 55 e 56 Assim Todos ficamos Perplexos Diante da morte E Principalmente Quando envolve Alguém próximo a nós Por isso A palavra de Deus Nos mostra Que devemos Estar conscientes Quanto a realidade Da morte Não temos Domínio nenhum Sobre ela Entretanto A nossa confiança Está em Cristo E por causa De sua ressurreição Podemos afirmar Que a morte Não nos reterá Na sepultura Mas servirá De meio Para adentrar A vida eterna Com o nosso Salvador João 5,24 Então veja que As calamidades Os acontecimentos Foram chegando No mesmo dia Um após o outro A notícia chegava Cada empregado Que sobrava Da tragédia Vinha contar Só eu escapei Para a gente contar Então Chegou a notícia Aí foram Acontecendo as coisas Perdeu o gado Perdeu as lavouras Perdeu as ovelhas Perdeu os camelos Tudo foi chegando E por fim Quando o João pensou assim Não tem jeito De ficar pior A tragédia Foi grande Então por enquanto Era a tragédia Financeira Também era O que? A perda Dos seus funcionários Já era uma perda Imensa Imagine Vendo o João Com a integridade Que ele tinha O amor Que ele tinha Pelos seus funcionários Imagine A perda Era muito grande E aí vem Por último A pior ainda Pior notícia Chega a notícia Então Seus filhos Haviam morrido Todos Durante um banquete Uma festa Em homenagem Ao seu primogênito Estavam todos Os dez filhos Reunidos Numa casa E a casa Então caiu Conveu o vento Quatro lados Na casa E a casa caiu Em cima Dos dez filhos Todos morreram De uma vez só Então foi A notícia Que Não existe Pior notícia Do que essa Imagine Alguém Se for Um filho Dois filhos Três filhos Imagine Dez filhos De uma vez só Toda a família De uma vez só Imagine Aí o João E sua esposa A dor O sofrimento A angústia Era como Uma espada Entrando ali No coração Por isso mesmo Maria Que teve o maior Sofrimento Pela perda De um filho Na Bíblia diz Que uma espada Traspassaria O seu coração Então é uma dor Como se fosse Uma espada Entrando no coração Para se Sai rasgando Um sofrimento Uma angústia Muito grande Muito terrível Mas veja Existe solução Para a morte? Existe Se a pessoa É crente Se nós somos salvos Somos crentes Nós temos a vida eterna Com Deus Então Morremos aqui Mas vamos Ressuscitar Para a vida eterna Que dia? No dia do arrebatamento Os mortos Ressuscitarão Primeiro Aqueles que estão em Cristo Aqueles que dormem em Cristo Quer dizer Estão no paraíso Esse dormir aí É porque Não estão na terra Vivendo como seres humanos Mas estão vivos no paraíso Deus é Deus de vivos E não de mortos Lembre-se disso Então No dia do arrebatamento Aí Os corpos Que nós tínhamos antes De morrermos aqui Então são ressuscitados São transformados Isso tudo no abrir e fechar de olhos Você fala Alguém morreu queimado Alguém morreu afogado Não interessa Para Deus Um átomo Existe aí E Decidir A pessoa Então vai Ressuscitar Aí um corpo Glorioso Semelhante ao de Jesus Cristo É um corpo Celestial É um corpo Espiritual Não é material Não é carne e sangue Então nós estaremos Então nós estaremos para sempre com o Senhor E aqui o Espírito Santo Diz ali Então console-os aos outros Com esta esperança Porque haverá Ressurreição A palavra de Deus Morreram em Cristo Então no dia do arrebatamento Então no dia do arrebatamento Tem gente que morre em cima do púlpito Pregando E tem gente que morre trabalhando Tem gente que morre em casa Tem gente que morre no hospital Então a morte chega de repente Ninguém sabe o dia que ela vai chegar E nem a hora Assim como a vinda de Jesus Temos que estar prontos Todos os dias Sabemos que Para morrer Basta estar vivo Então de repente pode acontecer Com qualquer um de nós Subtopo 2 Razões para a tristeza do luto de Jó E de sua mulher De certo modo Jó tinha uma família feliz Jó de 1 a 5 Nesse contexto Satanás desafiou a fidelidade Dele e o atacou frontalmente Com a morte de seus filhos 1, 13 a 18 2, 1 a 6 A Bíblia não fala do sepultamento Dos filhos de Jó Mas certamente ele aconteceu É importante ressaltar Que uma perda como esta Traz uma tristeza imensa A palavra de Deus diz que Há tempo para tudo Há tempo de sorrir E há tempo de chorar Eclesiastos 3, 4 A tristeza e o choro Passaram a fazer parte da família de Jó Outrora feliz E próspera Então você veja Eclesiastos No versículo 2 diz Há tempo de nascer E há tempo de morrer No versículo 4 diz Que há tempo de chorar E há tempo de sorrir Tempo de plantear E tempo de saltar Então veja Que durante a nossa vida Nós estamos sujeitos A passar Por esta angústia Oramos Oramos Intercedemos E cada um de nós Temos que estar sempre fazendo isso Pelos nossos filhos Pela nossa família Para que Deus livre-nos Livre-nos Da morte Livre dos problemas Das aflições Das tribulações Das tentações É dever de todo pai Toda mãe Orar Interceder Pelos seus filhos Às vezes você vê Um avião caiu Morreu todo mundo Sobrou um, dois Por quê? Porque tinha um pai Ou a mãe de joelhos Orando a Deus Intercedendo Quantos acidentes acontecem? Quantas mortes? Mas ali o pai A mãe está intercedendo E a pessoa escapa As pessoas às vezes Não entendem Mas Deus ouve A nossa oração Deus atende A nossa intercessão Olha lá Sodoma e Gomorra Foram destruídos Mas o que está escrito aí Na palavra de Deus Diz que lembrou-se Deus De Abraão E aí livrou O Ló Deus lembrou de quem? De Abraão Sua intercessão Aí livrou O Ló Porque se Abraão Não tivesse intercedido Ló também Teria morrido Com a sua família toda Lá em Sodoma e Gomorra Subtópico 3 Fidelidade ao Senhor Em meio a dor O capítulo 1 de Jó Mostra a reação do patriarca Diante da notícia trágica Da morte de seus filhos Jó rasgou o manto Rapou a cabeça Lançou-se em terra E adorou o Senhor Jó 1.20 Isso mesmo Jó adorou a Deus Aqui ele iniciou o processo De aceitação do ocorrido Diante do Senhor da vida Essa passagem Essa passagem bíblica Nos mostra que a dor Da perda Não passa Mas o processo De aceitação Torna o luto Mais digno Por isso o patriarca Pôde dizer Em atitude De adoração No saí do ventre De minha mãe E no tornarei para lá O Senhor o deu E o Senhor o tomou Bendito seja O nome do Senhor Jó 1.21 Aí no texto bíblico Diz que Jó Em tudo não pecou Nem atribuiu a Deus Falta alguma Jó 1.22 Então vemos que Jó Ele não tinha ainda O conhecimento Que nós temos A respeito de Jesus Cristo Não era a época ainda Da graça de Deus Não era a tempo ainda De Não era a tempo ainda De ter o entendimento Correto Sobre Deus Então Jó passava Por um momento difícil E ele diz Que não conhecia Deus E ele diz Que é uma necessidade De alguém colocar A mão no seu ombro E no ombro de Deus Ou seja De um intercessor E a partir Do seu sofrimento Da sua angústia Ele vai começar A falar A reclamar E tudo Mas Ele vai ter Um conhecimento De Deus Depois ele diz Eu sei que o meu Redentor Vive E por fim Se levantará E ele diz Eu não conhecia Mas agora Eu conheço Eu conheci Só de ouvir falar Mas agora Eu conheço Eu vi o Senhor Veja só Ele passou Ele passou A ter o conhecimento Depois de passar Por tudo isso Agora ele vai Entender melhor Mas veja que Antes ele não entendia Então Como ele era Paciente Como ele era Fiel a Deus Como ele era capaz De dar a vida Por Deus Então Ele aceitou Tudo aquilo Como vindo De Deus Veja bem Era uma Provação Mas Satanás Veio com a Maldição Sobre a vida De Jó E Deus Usou isso Para prová-lo E melhorar A sua condição Veja Antes ele não conhecia Deus Agora ele passa A conhecer Antes ele tinha Esses filhos Que viviam em banquete Se bebendo vinho Agora ele vai ter Filhos melhores As filhas Ao ser Se destacar Pela beleza Muito mais lindas Então A vida de Jó Melhorou Ele ficou mais rico Ficou com o dobro Da riqueza Que ele tinha antes Então veja que Deus o abençoou Muito Mas Quem queria destruir Jó Era Satanás Quem colocou A doença Quem matou Os filhos Quem destruiu Tudo Quem roubou Tudo Foi Satanás Então quando Jó Diz Deus Deu Deus Tomou Ele não sabia O que estava falando Ele não tinha conhecimento De Satanás Ele não sabia Nem que existia o diabo Quem tomou Foi o diabo Não foi Deus Agora ele não Condena Deus Por isso Ele aceita Passivamente Tem muita gente Hoje Nós estamos Em um período Diferente Da graça de Deus Jesus já veio Morreu por nós Na cruz Levou nossas doenças Enfermidades Maldições Os pecados E ainda tem gente Se comportando Como Jó Pensando que é Deus Que está mandando doença Para ele Sofrimento Para ele Não Não é Deus Que manda não Então Jesus Já levou Essas coisas Nós temos que Tomar posse De uma vida Em Cristo Deus só quer Nosso bem Deus quer nos ver Bem Financeiramente Emocionalmente Psicologicamente Espiritualmente Espiritualmente Principalmente Isto Tópico 3 Os cristãos E o luto Subtópico 1 Não culpe a Deus Não é muito difícil De nos momentos De perdas Inesperadas Os seres humanos Se desesperaram E passaram A blasfemar Contra Deus Não é isso Que aprendemos Com Jó Confere Jó 1,21,22 O antigo patriarca Nos ensina A viver A confiança Em Deus Mesmo No momento Delicado Da morte Inesperada De um ente querido Nem sempre Saberemos O motivo Da morte De uma pessoa Amada Ou de um Determinado Sofrimento Há mistérios Na vida Que não conseguimos Desvendar Na terra Deuteronômio 29,29 O próprio Livro de Jó Não revela Por que Os seres humanos Sofrem O que o livro Nos ensina E encoraja A suportar O sofrimento Com paciência Achando-se fiel Nos caminhos Do Senhor Diante do processo De um sofrimento Imerecido Haverá um dia Em que tudo Estará patente Diante dos nossos olhos 1 Coríntios 3,12 Então veja Que qualquer pessoa Está sujeita A se desesperar De repente Acontece Uma morte De um filho Acontece Uma tragédia Um acidente Uma notícia De um câncer Uma coisa assim De repente A pessoa Se desesperar Então temos que Tomar muito cuidado Com isso Por isso que o crente Tem que estar Todo dia Orando Orando Tem que estar Na sua vida Diária Meditando Na palavra De Deus Jejuando Evangelizando Está vivendo Em comunhão Com Deus Porque Porque os dias Maus Acontecem As aflições Vêm Perseguições Vêm Doenças Vêm E aí nós temos Que saber Que tudo isso É passageiro E nada E nada disso Foi enviado Por Deus Deus Não envia Mal Para nós Deus Não envia Maldição Para nós Jesus Já levou Nossas maldições Na cruz Deus Não envia Doença Para nós Veja bem Jesus Já levou Na cruz Então Deus Não anda Aí Zangado Deus Não anda Irado Com raiva De todo mundo E você Faz uma coisa errada Ele vem Que te amaldiçoa Te destrói Não Deus Não é assim Deus só quer O nosso bem Deus nos ama Jesus morreu Por nós Então o que acontece Conosco É fruto De nossas Próprias Ações Nós plantamos E nós mesmos Colemos Aquilo que plantamos Temos então Que tomar cuidado Com o que plantamos Tudo o que acontece De ruim É devido ao pecado Veja bem A entrada do pecado É que trouxe Tudo de ruim Que acontece De ruim no mundo Toda boa dádiva Desce do pai das luzes Em quem não há sombra Nem variação É Deus Toda boa dádiva O que for bom Vem de Deus O que é ruim Vem do pecado Vem de Satanás Agora Deus vai usar As situações Pelas quais Nós passamos Para nos provar Veja bem Satanás Vem com Maldição Satanás Vem com Tentação Deus Vem com Provação Então ele vai Nos provar É um treinamento Nós passamos Nós passamos Pelas situações E Deus Sempre vai nos dar Vitória Então nós temos Que ter paciência Esperando Porque tudo Tempo Acontece E depois E depois passa Eu fico Às vezes assim Chateado Porque as pessoas Passam a vida inteira Sofrendo Com a doença A dor Aí nós vamos lá Oramos Jesus cura Em um segundo Quer dizer Que a pessoa Está passando Por tudo Isso Por falta Da igreja Se esforçar Orar Jejuar Pedir A Deus E Deus Está pronto A abençoar E acabar Com o sofrimento Das pessoas Veja Às vezes a pessoa Fica assim Espantada Como é que pode Eu passei a vida inteira Gastando dinheiro Na farmácia Com médicos Por quê? Porque a pessoa Aceitou A doença Como normal Muita gente Aceita a doença As coisas ruins Como se fossem Dadas por Deus Pare com isso Deus só quer O nosso bem Jesus quer Curar todos Olha Jesus não ficava Escolhendo Esse aqui Eu vou curar Não, esse aqui Eu vou deixar passar Deixe de sofrer mais Não existe isso Ele curava todos E aí vem Estevão Vem Felipe Vem Pedro Vem Paulo Todos orando E as pessoas Todas eram curadas Deus não quer Que nós passemos O tempo todo Sofrendo não Creia Jesus está vivo Ele está aqui Para nos abençoar Em todas as áreas Da nossa vida No subtópico 2 Vivendo o luto Com o patriarca Jó Aprendemos que o crente Em Jesus Não deve ser indiferente Ao luto Pois psicologicamente Isso não é saudável Como seres humanos Devemos manifestar As emoções próprias De um momento de luto Tais como O choro O silêncio A compenetração Diante da dor Da família De Lázaro Nosso Senhor Agitou-se No espírito Comoveu-se E chorou João 11 35 É preciso levar em conta Que o período Do luto Dura em média Seis meses Se após esse período A pessoa não consegue Voltar às atividades Normais É preciso buscar Ajuda Especializada Então olha Temos que Abordar Este assunto Às vezes a pessoa Tem aí Um ano Dois anos Três anos Quatro anos Que morreu o filho Morreu alguém E a pessoa Continua Se martirizando Com isso E é bem Isso aí já é um caso Que precisa de quê? De uma libertação Nós temos chorado aí Por pessoas com depressão Com ansiedade E no mesmo instante Acaba No outro dia A pessoa é outra pessoa Completamente diferente Então A igreja Ela não está na terra Para indicar Ah você está com Está triste Está com depressão Está com ansiedade Ah vai procurar A igreja não está aqui Para isso A igreja não está aqui Para indicar A igreja está aqui Para solucionar Nós temos Deus Na nossa vida Então nós temos que entender É Jesus Cristo Quem salva Cura Batiza com o Espírito Santo Liberta E vem Já já Nos buscar A solução está Em Jesus Não é em nada mais Em ninguém mais A solução está Em Jesus Quem conhece Quem conhece Jesus Pronto Conheceu Tudo que ele precisa Conhecer Então existem muitos Demônios Por aí Atormentando As pessoas Eu conheci Gente Que tinha problema Tinha filho Dentro de casa Com problema Seríssimo A pessoa Também Tinha problema Seríssimo E tudo era causado Por demônios Fomos descobrir A mulher Deixava O lado da cama De um marido Antes De morrer Se deitava Ela deixava do jeitinho Ali Como se o marido Estivesse ali As roupas No guarda-roupa Do jeitinho Que eram Ela estava vivendo Como se o marido Ainda estivesse ali Isso é espiritismo Tem gente que anda aí Querendo ver A pessoa que morreu Querendo ver O filho que morreu O marido que morreu Vai procurar O espiritismo Os médiums Aí na verdade É um demônio Que aparece ali E começa A falar Como a pessoa Que morreu Escrever Como a pessoa Que escrevia Tem um demônio Que estava na pessoa Que morreu Então tomemos Cuidado com isso Muita gente Está vivendo Enganadamente Sofrendo Angústia Depressão Anciedade Causados Por demônios Atomentando a pessoa Eles precisam De libertação Então a igreja Precisa ter Um trabalho Específico Nessa área Porque nos cultos Não está tempo Nossos cultos Hoje Se cantam Em 70% Dos cultos Aí tem Uma mensagem Rápida Se tiverem Um convite Para as pessoas Aceitarem Jesus Quando se faz Uma oração De maneira geral Nem se acredita Que vai ter Uma solução E pronto Acabou o culto Então precisa Deus quer fazer Todo dia Você está Marcando um dia Para que nós Para que nós possamos Nos dedicar Exclusivamente a isso Então os irmãos Que lideram Esse trabalho Todos devem estar Em jejum E em oração Nesse dia Para serem usados Por Deus Para libertar As pessoas Curar as pessoas Subtópico 3 Mantém a esperança Vimos que é saudável Manifestar emoções Próprias Do período de luto Mas também é verdade Que o crente Não deve se desesperar Como quem não tem esperança Primeira testemunha licença 4 13 É preciso levar em conta Que o período do luto Dura em média Seis meses Se após esse período A pessoa não consegue Voltar às atividades normais É preciso buscar Ajuda especializada Pois isso não é saudável Esse cuidado É coerente Com a fé cristã Que proclama Esperança de vida Porque nosso Senhor Ressuscitou No terceiro dia Vencendo a morte Portanto A palavra de Deus Traz consolo E conforto Para a alma Enlutada Segundo a Coríntios 1, 3 a 5 Um dia Brevemente Estaremos para sempre Com a pessoa querida Que partiu em Cristo 1 Tessalonicenses 4 14 a 18 Então vemos que as emoções São normais Ao ser humano As mulheres Geralmente são mais emotivas Os homens Seguem mais O rumo da razão Mas Todos Temos sentimentos Todos Sofremos Todos Todos Sentimos A perda Sentimos Saudades Agora Temos que ver Que pode haver Excesso De tristeza Pode haver Uma depressão Pode haver Uma ansiedade Pode haver Outras coisas Que acontecem Quando a pessoa Não está lutando Pela sua fé Pela confiança Em Deus Não está tendo Esperança No futuro Quando a pessoa Não consegue Se alegrar Olha aí O reino de Deus É o que? Paz Justiça E alegria No Espírito Santo Então Se a pessoa Está passando Vários meses Uma tristeza Muito grande Não consegue Nem fazer as coisas Trabalhar direito Então Isso não é Normal Isso não é Mais apenas Emoção Não é mais Apenas uma tristeza Uma pessoa Pode estar passando Sérios problemas De possessão De demônios E aí Precisa De uma Libertação Precisa De uma Intervenção Divina Então Precisamos Orar Para essas Pessoas Precisamos Jejuar Em favor Dessas Pessoas E precisamos Ministrar A essas Pessoas A libertação Eu já Lutei Várias Vezes Com esse Tipo De problema Na vida De algumas Pessoas Já teve Pessoas Passaram Três Meses E eu Todo dia Orando Orando Intercedendo Intercedendo Orando Jejuando E tudo Até Que foi vencido Aquele Período Aquela Doa Aquela Tristeza Aquela Depressão Aquela Angústia Então Existem Problemas Que acabam Rapidamente Existem Aqueles Que demoram Muito Mas Só Vencemos Se for Com a Intervenção De Deus Precisamos De fé Em Deus De confiança Em Deus De esperança Em Deus Então Acima de tudo Lembremos Que se a pessoa Morreu Em Cristo Nós vamos Nos encontrar Com ela De novo No paraíso Ou no dia Do arrebatamento Subiremos Ao encontro Do Senhor Estaremos 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 Com o Senhor E essas Pessoas Estão Conosco É o ciclo Normal Bíblico Que está Na palavra De Deus Nós não Podemos Fazer Nada Nós não Podemos Mudar O destino Das pessoas É só Deus Que tem Na mão O destino De cada um Após a morte Após a morte Segue-se O juízo Por sua tristeza Ou por seu dinheiro Se você não Vai mudar O destino De alguém Não vai mudar O futuro De alguém Então não Pense que você Como fazem Nos católicos Romanos Que vão lá Rezar missa Por alguém Para tirar Alguém Do purgatório Que nem existe Purgatório Na Bíblia É uma maneira De arrecadar Dinheiro Dos outros Então não Existe isso Não pense que você Pode influenciar A pessoa Depois que morreu O destino Da pessoa Não existe isso Então não fique Se atormentando Porque a morte Aconteceu E acontece Com todos Conclusão Sem dúvida A morte É uma experiência Muito dolorosa Para o ser humano A de um filho Então Tem uma sobrecarga Psicológica imensa A dimensão Da dor Da perda De um pai E de uma mãe É incalculável Por isso é importante Que levemos em conta Esta declaração Do salmista Ainda que a minha carne E o meu coração Desfaleçam Deus é a fortaleza Do meu coração E a minha herança Para sempre Salmos 73 26 No processo Do luto Não devemos culpar A Deus Mas manter firme A nossa esperança Dele O Senhor Jesus Venceu a morte E ressuscitou O terceiro dia Essa é uma verdade Consoladora E ao mesmo tempo Esperaçosa Portanto Neste momento É tempo de confiar Em Deus Então a dor De um luto A dor da perda Principalmente De um filho Coisa Que rasga Por dentro Que nos leva A um quase Desespero Então temos que tomar Todo cuidado Mantemos a nossa comunhão Com Deus Sabendo que Deus Está no controle De tudo Que Deus Está nos abençoando Que Deus Está nos consolando Que Deus Tem um futuro Para nós Que Deus Tem uma obra Para que nós possamos fazer Devemos nos ocupar O maior problema Que acontece É que a pessoa Se entrega Para de fazer As coisas Para de trabalhar Para de jejuar Para de estudar A Bíblia Para de orar Para de ir à igreja Então vai dando lugar A demônios Então você tem que se ocupar Quando acontecer Uma coisa dessa Se chegar A acontecer com você Deus Nos livre De acontecer Mas nós temos É que nos ocupar Estarmos conversando Com as pessoas Congregando Lendo a Bíblia Orando Jejuando Evangelizando Devemos estar Sempre ocupados Sempre abundantes Na obra de Deus É isso aí Que é a solução É se ocupar Não é se trancar No quarto Não é se fechar Para as pessoas Não é se afastar De todos Não é deixar De congregar Exatamente o contrário Porque se você Se trancar Se fechar Demônios Estarão Entrando na sua vida Destruindo a sua vida Sua paz Destruindo a sua vida Financeira Destruindo a sua saúde Então tome cuidado Não se entregue A dor Ou sofrimento Não se entregue A saudade Tome cuidado com isso Creia Deus está no controle Deus está te vendo Deus está te abençoando E Deus tem um futuro Glorioso Para cada um de nós Jesus morreu E ressuscitou E nós também Todos Aqueles que já morreram Vão ressuscitar E os que estão vivos Também serão transformados Serão arrematados Existe a ressurreição Dos salvos Existe a ressurreição Dos ímpios Mas todos vão ressuscitar Se você ouvindo A palavra de Deus Se você sabendo Que Jesus Cristo Veio ao mundo Como homem Nasceu como homem Viveu como homem Levou sobre ele Os nossos pecados Doenças Infernidades Maldições Tudo que nos era contrário Ele levou sobre ele E morreu em nosso lugar Na cruz Mas ele ressuscitou Ele venceu a morte Ele venceu o inferno Ressuscitou Está vivo para todos sempre Está à direita do Pai Intercedendo por nós Então existe o intercessor No céu Intercedendo por nós Jesus Existe o intercessor Na terra Intercedendo por nós É o Espírito Santo Que mora Conosco E em nós Veja Nós temos dois Intercessores Junto a Deus E esses dois Intercessores São Deus mesmo Então Vivamos Em comunhão Com o Espírito Santo Em comunhão Com Jesus Cristo Em comunhão Com o nosso Pai Que nos ama tanto Nos abençoa Está sempre pronto A nos abençoar Vamos orar agora Se você quer Entregar sua vida Para Deus Se você quer Começar uma vida Nova com Deus Ou se você quer Retornar Que estava afastado Vamos orar agora Se você está doente Ou está enfermo Creia Jesus te cura agora Ele quer te curar Quer te abençoar Vamos orar Se você está Nesse problema Perder um ente querido Alguma coisa E você está Em um processo De depressão De ansiedade Uma tristeza Muito grande Vamos orar agora Isso vai acabar agora Vamos orar Pai, em nome de Jesus Te apresentamos Essas vidas Que se chegam a ti Arrependidos Pelos seus pecados Toma, Senhor Agora em tuas mãos Perdoa-os Escreve os seus nomes No livro da vida Arregrada Luz Te reforça-me Em grande Dele o ouro fará Gláceo O ouro fará Este Que grande Maravilhosa É a salvação Do Senhor Creia E receba A salvação Agora Você que está Doente Está enfermo Você que está Em profunda tristeza Angústia Depressão Depressão Ansiedade Seja curado Agora Seja liberto Agora Em nome de Jesus Solta Sai dele Todo mal Sai deles Agora Vai saindo Todo mal Em nome de Jesus Depressão Ansiedade Deixe essas vidas Agora Em nome de Jesus Toda doença Toda enfermidade Sai Em nome de Jesus Toca, Senhor Toca deles Agora E cura, Senhor Transforma Liberta Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Não se esqueça De dar um like Se inscrever Em nosso canal E se você deseja Receber os slides Que nós colocamos aqui Mais estudos escritos Entre em contato Conosco Eu envio para você Gratuitamente Telefone 99991520454 Se você deseja Nos ajudar Eu preciso De sua ajuda Eu não sou aposentado Não dirijo Igreja Não tenho Trabalho Secular Então Me ajude Qualquer quantia Envie Uma dessas contas Que aparece aí Tem aí na Caixa Econômica Tem no Bradesco Tem no Banco Brasil Banco Brasil O nome da minha esposa Meu pico está aí 33195781620 Que é o meu CPF Nos ajude Deus abençoe Esperamos ter ajudado Os irmãos A paz do Senhor